Ó, vou mandar pro Felipe aí, ó. Aí, ó, os caras chegaram aí, ó. Aê, olha só que eu achei aqui, ó. Não, mais ou menos, né? Não, mais ou menos, né? Mais ou menos, né? Eu já dei dois jumps com ele já. Eu vou jumpar demais até domingo, filho.